Olá pessoal, que privilégio! Estou aqui de volta à TVA para a apresentação do programa Edição Extra, um programa que toda semana reúne o pessoal da Comunicação de Santa Catarina exatamente para avaliarmos o que se passou no parlamento, as principais propostas, leis aprovadas, enfim, tudo aquilo que acaba tendo uma influência muito grande na vida de todos nós. E para o programa desta semana eu conto com a presença do Rodrigo Cardoso, ele que é da TVBV, a Band Santa Catarina, nosso apresentador do telejornal Band Cidade. Também está conosco o Fabrício Correia, ele já é da rádio Jovem Pan News Florianópolis, apresentador do Jornal da Manhã. Então, duas feras aí dos noticiários catarinenses, da mídia catarinense para a gente falar sobre o que aconteceu no parlamento nesta semana. Antes, o meu alô para o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Que bom estar aqui com a gente. Tudo bem, Maria Renata? Olá para você, para você que acompanha o Edição Extra. E um olá especial também para o Fabrício Correia, grande amigo, grande colega de profissão. Muito bom fazer o programa com vocês dois desta vez. Vamos lá. Fabrício, tudo bem com você? Então, vamos aos assuntos? Tudo bem, Maria Helena. Boa tarde, prazer estar com vocês na Edição Extra. Cumprimentos ao meu amigo Rodrigo Cardoso, companheiro de longa jornada, né, Rodrigo? Muitos anos aí de jornalismo em rádios, em emissoras de TV na nossa capital. E prazer em encontrá-los aqui, né? E cumprimentos a todos aí pelo trabalho. É, não vamos começar com essa história de anos aí na mídia, que aí eu vou... A gente entrega a idade, né, Maria? ...sai ganhando de vocês, vai ficar muito ruim. Então, vamos aos assuntos, né? O governo encaminhou à Assembleia Legislativa, um projeto para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na verdade, dá o caminho para a própria LUA, que é a Lei do Orçamento Anual. Então, são propostas que já foram analisadas, o projeto em si já tem todo um encaminhamento junto à Comissão de Finanças e Tributação da Alesc. Rodrigo, eu acho que você também acompanhou. Já temos aí até um cronograma para todas as atividades, até a apreciação em plenário e a devida aprovação por parte dos deputados. Verdade, né, Maria? A LDO é um instrumento absolutamente essencial, constitucional. Ele dá a orientação, dá, como o próprio nome já diz, as diretrizes para depois, como você bem disse, a formulação lá no final do ano da Lei Orçamentária Anual, que nada mais é do que o orçamento do Estado para o ano de 2023. É importante elaborar esse cronograma de análise, de apreciação, e ele já é importante em anos, vamos dizer assim, comuns. Mas, claro que em um ano de eleição, um ano em que os parlamentares vão para a população pedir o voto, muitos para a reeleição, outros para, enfim, vão atrás do voto, é importante que haja, então, esse calendário especial, um calendário que garanta a tramitação dessa matéria tão importante para o Estado de Santa Catarina e, claro, que se faça esse trabalho em meio a um ano eleitoral. Portanto, é bom o trabalho da Assembleia em designar um cronograma, elaborar datas para que os parlamentares apresentem emendas, para que o projeto seja votado na Comissão de Finanças e depois em plenário, para que tudo transforma do jeito normal que a sociedade espera do Parlamento. Fabício, como é de praxe, podemos dizer assim, o próprio presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, também é o relator desta matéria. Ele que apresentou esse cronograma, até mesmo porque nós não temos agora o dito recesso parlamentar do mês de julho, então tem todo um cronograma para até setembro a matéria estar analisada. Pois é, Marilene, é importante essa questão também do recesso parlamentar de todos os anos, esse ano, não vamos ter o recesso em julho, o que vai agilizar também a apreciação, a análise de uma peça importante por meio da Comissão de Finanças presidida, como você disse aí, do deputado Marcos Vieira, é o ideal que vai, de fato, definir o que o governo catarinense vai ter aí de orçamento para investimento em 2023 em áreas essenciais, em áreas importantes de Santa Catarina. O projeto sendo apreciado, como eu disse, pela Comissão de Finanças, vai ser feita toda uma análise, vem para plenário para mais uma discussão, mais uma votação, retorna para a Comissão de Finanças, porque emendas podem ser apontadas também pelos parlamentares e, claro, como eu disse, áreas importantes que podem e devem ser assistidas pelo governo de Santa Catarina. E quando a gente fala de áreas importantes, a gente sempre vem à mente, né, a saúde, educação, segurança, mas tem a parte de infraestrutura, a parte da habitação também sempre muito importante, assistência social, enfim, cultura também sempre muito importante na vida de todos nós. Então, uma discussão importante e, repito, né, num período também, meio do ano, daqui a pouquinho, em outubro tem pleito estadual, pleito nacional, então os deputados vão ter um pouco mais de tempo também para poder fazer uma análise mais minuciosa dentro de um calendário já pré-estabelecido para que a LDO, ela possa ser bem apreciada, votada, discutida, com ou sem emendas para avançar e, de fato, o governo ter aí já uma noção, uma base de orçamento para 2023 em Santa Catarina. Muito importante essa discussão aí na Casa Parlamentar do nosso Estado, né, Marilena? E o Fabrício fala de temas importantes, saúde, educação, a questão da habitação, aliás, são assuntos que a gente vai continuar falando aqui no Edição Extra, porque tem tudo a ver com outras matérias que estão sendo analisadas pelo Parlamento. Mas antes, deixa eu contextualizar e informar as pessoas que ainda não tiveram essa informação, como é que foi estabelecido esse calendário para a apreciação de toda a lei de diretrizes orçamentárias. Nós temos, então, a apresentação no dia 8 do parecer preliminar do relator, como eu falei, o deputado Marcos Vieiras. Depois, do dia 10 até o dia 24 desse mês de junho, aí sim é o prazo para o que disse o Fabrício, a apresentação de emendas parlamentares a esta proposta. Já no dia 13 de julho, será apresentado o parecer final, então, pelo relator e com essa possibilidade de vista coletiva dos demais parlamentares. E no dia 19 de julho, então, ocorre a discussão e a votação deste parecer em plenário. Se aprovado, então, esta matéria volta à Comissão de Finanças e Tributação e vai ser aprovada para a publicação no Diário Oficial. Enfim, o que deve acontecer aí é a previsão dos parlamentares, tanto os membros da comissão como os demais parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por volta de 21 de julho. Tudo isso, como a gente falou, porque nós temos aí, não temos recesso, mas temos as eleições em outubro e a Casa quer apreciar essa matéria até setembro, sem falta, que é uma obrigação, vamos dizer assim, do parlamento catarinense dar esse encaminhamento à LDO. E é um cronograma, né, Mariana? Isso, diga. É um cronograma perfeitamente factível, acordado realmente entre os parlamentares e os deputados, mostra que a Assembleia está, sim, antenada às suas funções constitucionais e que pese, como o Fabrício também bem disse, é ano de eleição, que há de se encontrar esse meio termo entre o trabalho parlamentar, que é necessário, é essencial e é importante, e a atividade político eleitoral de cada um dos senhores e senhoras deputadas, e deputadas. Portanto, é um calendário perfeitamente factível, dá sim para aprovar com calma, para discutir com calma, para incluir emendas, se assim os parlamentares entenderem, e fazer uma análise bastante minuciosa, porque Santa Catarina precisa de uma LDO bem formulada, bem discutida, bem pautada para áreas extremamente importantes do Estado, saúde, segurança, educação, infraestrutura, temos gargalos de infraestrutura no Estado, portanto, a LDO vem exatamente para dar o norte, o norte da formulação do orçamento, e os parlamentares têm, então, um prazo absolutamente execuível para analisarem essa matéria, para darem o seu ponto de vista, para encaminharem o voto e prepararem o caminho para, no fim do ano, ser votado, de fato, o orçamento. Você falou exatamente os preceitos constitucionais, é bom a gente afirmar isso, que exatamente a Constituição prevê três leis de iniciativa do Poder Executivo, exatamente para regular o uso dos recursos públicos, que é o plano plurianual, o conhecido PPA, depois vem a lei de diretrizes orçamentárias, que é exatamente a LDO, e, por último, então, o planejamento anual. Fabrício, você falou, assim, meio por alto, já, de áreas que você considerou importantíssimas, a gente não pode desconhecer o que está vivendo aí a saúde, né, por exemplo, em Santa Catarina, estamos aí, mais uma vez, numa situação de emergência, com hospitais lotados pelas questões respiratórias, enfim, ainda algumas internações por Covid, não tão graves, mas nos problemas respiratórios, de um modo geral, ou seja, uma área que está pedindo muita atenção e deve centrar aí as discussões do Parlamento, também em cima, claro, da LDO. É, a gente fala muito de áreas essenciais, e entre essas áreas a gente citou justamente a saúde. A saúde é primordial na vida das pessoas, Marilene, a gente está num momento ainda de pós-pandemia, para muitos a pandemia ainda continua, é bem verdade, né, os cuidados, eles devem ser mantidos ainda, principalmente em ambientes fechados, transporte coletivo, muita gente, muito cuidado, a gente observa, né, em restaurantes, o momento que você vai servir, enfim, ambientes escolares, inclusive, se cogita aí a volta do uso de máscaras, né, o equipamento facial, algumas unidades de ensino em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, também já se cogita essa possibilidade, mas, enfim, o que a gente observa na rede pública hospitalar é um sistema deficitário, né, com falta de pessoal, com infraestrutura totalmente, né, comprometida, já recebi um relato de um paciente que levou uma criança, o filho, né, ao hospital infantil, ficou apavorado, como que viu lá, né, disse que o atendimento do pessoal de linha de frente é muito bom, um atendimento realmente exemplar, um atendimento de excelência, mas o que tange a estrutura, realmente muito ruim. A gente sabe que, no caso do hospital infantil, que inclusive é referência em Santa Catarina para queimados, a gente sabe que muitos pacientes hoje estão indo para o hospital infantil até por falta de, às vezes, um atendimento até inicial, numa farmácia, num posto de saúde, a gente sabe que tudo isso ajuda a congestionar o atendimento público em Santa Catarina, no hospital infantil, tem sido assim. Agora tem um detalhe, né, muitas unidades particulares, eu não digo nem muitas, mas pelo menos algumas, não atendem mais fora do horário de expediente, não atendem à noite a criança, não atendem durante a madrugada. Então, quer dizer, isso faz com que o hospital realmente, né, tenha uma demanda muito maior. E para isso, para receber essa demanda, o Estado precisa estar preparado, precisa ter recursos, precisa ter investimento, precisa ter infraestrutura adequada, precisa ter um pessoal de linha de frente capacitado, capacitado e bem preparado, com escalas de revezamento, que realmente possam suprir todo esse número de pacientes. Então, assim, quando a gente fala de áreas essenciais, a gente não pode falar por cima, né, da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, da habitação, do saneamento, a gente tem que detalhar uma delas, que é principalmente a saúde que envolve todos nós num período pós-pandemia ou pandemia como queira. Tem aí as questões, Mariana, da síndrome respiratória aguda grave que tem atingido crianças, né, na capital, na grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Enfim, temos várias doenças, principalmente nessa época do ano, que é uma época mais fria, as doenças respiratórias aí estão, e para criançado tem sido assim, para pré-adolescente, adolescente. Então, quer dizer, a rede pública, eu cito aqui o Hospital Infantil, viu, Rodrigo? Mas o Hospital Regional, que siga o mesmo exemplo, que é em São José, que atende uma grande demanda de pessoas acidentadas, inclusive na BI-101 e outras vias urbanas, né, da grande Florianópolis. Então, a gente espera, né, que a LDO seja muito bem apreciada agora, para que lá na frente a gente possa colher bons frutos em relação à saúde em nosso estado. Fabrício, tocou no ponto, né, Fabrício? Acho que é importante também, Mariana, a gente frisar que temos uma situação de emergência na saúde catarinense em relativa a leitos de UTI. Fabrício, falando no hospital infantil, muito bem lembrado, o estado tem uma deficiência de leitos de UTI pediátrica e neonatal. O governador recentemente anunciou uma ampliação dos leitos, né? É claro que esse assunto vai e deve ser discutido no parlamento catarinense, porque é a função do parlamento também debater os grandes temas da sociedade. Agora, o que não se entende é, em meio a essa situação, nós temos em curso uma campanha estadual de vacinação contra a gripe, doença respiratória, que provoca síndrome respiratória aguda grave, e uma campanha de vacinação contra a gripe com índices muito abaixo dos esperados, para os públicos, alvo da campanha, muito abaixo. Então, não se justifica, a vacina está disponível para as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, em breve ela vai ser disponível, se já não está para toda a população, nos postos de saúde, e o sujeito não vai, não leva seu filho, não leva sua filha, aí depois contrai gripe e vai parar no sistema de saúde, que já é deficitário, que já tem todos esses problemas que o Fabrício muito bem mencionou, e eu corroboro. Então, tem uma porta de saída dele, que é a prevenção. As famílias não se previnem e, logo depois, reclamam da insuficiência do sistema que existe, que tem que ser enfrentada, mas que a população também poderia fazer a parte dela e se prevenir. Como? Com a vacina. Com certeza. Você tocou num ponto muito importante. Agora, importante sim que o Estado esteja preparado, e com a devida lei, com a devida avaliação, vamos dizer assim, do Poder Legislativo Estadual para fazer esses investimentos. Pelo que a gente tem acompanhado, até mesmo pelo crescimento da arrecadação do Estado de Santa Catarina, recursos atualmente não é problema para se investir em área alguma. O que precisa é se definir esses percentuais para que área, o que está precisando mais em Santa Catarina, para aí sim planejar um 2023 melhor em áreas fundamentais como essa aí da saúde. Vamos fazer um rápido intervalo? Fazer o recurso chegar na ponta também, né, Mariana? Exatamente. Fazer o recurso chegar rápido na ponta, onde as coisas de fato acontecem, né? Exatamente. Tem que contar também, viu, Mariana? Fala que... A questão da segurança também é um aspecto importante para Santa Catarina, já se sabe, o efetivo da Polícia Militar hoje deve estar em torno de 10 a 11 mil homens e mulheres, né, que atuam em várias regiões de Santa Catarina, a gente sabe que precisaríamos pelo menos mais metade disso, né? Quer dizer, mais o dobro, né? Dobrar esse número, chegar em 23, 24, 25 mil homens e mulheres, quer dizer, concurso público também é importante, né? Fazer com que esse efetivo ele possa, de fato, estar à disposição da sociedade. A gente vai nas delegacias de polícia e a gente vê um déficit muito grande também, né, de investigadores e pessoas que não conseguem ir a campo para, de fato, elucidar um crime, enfim, é muito deficiente também, a gente sabe, né, da limitação que é, o pessoal que está na linha de frente tem feito o que pode para poder aí, né, suprir as necessidades de toda a população no que tange também a segurança pública. Então, esperamos, né, que, de fato, não só a estrutura, mas, acima de tudo, pessoal para trabalhar seja disponibilizado pelo governo catarinense. Com certeza, você tem razão, tem município aí que tem um policial se dobrar, mesmo assim, fica pouco, com só dois. Então, tem situações realmente que precisam ser revistas. Estamos de volta com a edição extra aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com uma programação exatamente sobre tudo que acontece no parlamento catarinense. Nesse programa, recebemos o Rodrigo Cardoso, da TVBV, a Band Santa Catarina, também o Fabrício Correia, que é da Jovem Pan News Florianópolis, ambos que trazem notícias no dia a dia. E, claro, que essas notícias, muitas delas têm a ver com déficit habitacional em Santa Catarina. E no parlamento, na Alesk, esta semana, teve uma discussão importante a respeito deste assunto. Aliás, um auditório lotado, representantes de ocupações organizadas do Estado. A Assembleia fez uma audiência pública. A situação da moradia em Santa Catarina e essa iniciativa foi da liderança da bancada do PT, o líder Fabiano Dalluz, que também, aliás, é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Falar em déficit habitacional em Santa Catarina, nós passamos de um número oficial em torno de 203 mil moradias, mas acredita-se que esse número é bem maior. Agora, esse caso específico aqui tem a ver exatamente com uma lei, a Lei do Despejo Zero, que vai acabar agora, ela está em vigor até o final desse mês de junho, e aí o que se faz com algumas famílias que estão nessa situação? Um tema bastante importante, né, Rodrigo, e preocupante, se nós pensarmos na situação de muitas famílias. Você falou no número oficial, 203 mil moradias, que, por si só, já é extremamente grave, não é? E, claro, não me surpreenderia se esse número fosse muito maior do que o oficial da Secretaria de Desenvolvimento Social. Afinal de contas, Santa Catarina tem um déficit habitacional histórico, não é, Marilena, não é, Fabrício? E tinha, existia há alguns anos, a Companhia de Habitação do Estado, a Coab, não é? A Coab foi encerrada pela reforma administrativa do governo do Estado e não se viu mais nada em termos de política habitacional para Santa Catarina. O Estado, hoje, é dependente das políticas habitacionais federais. Caso, por exemplo, aí, do programa Minha Casa Minha Vida, enfim, e outros do tipo. Ou seja, é preciso ter uma política habitacional para Santa Catarina. A gente tem visto os estragos provocados pela falta de uma política habitacional. Vamos ver aí a tragédia no Recife, provocada também pelas ocupações irregulares, Petrópolis não vai muito diferente disso. Enfim, temos casos em que a ocupação desordenada por necessidade, muita gente não quer morar em áreas de risco, mas acaba morando em áreas de risco, e isso contribui para a vulnerabilidade social e, claro, para as ocorrências. Então, é preciso ter uma política habitacional séria, correta, com os investimentos adequados, que se acabem com a insegurança jurídica. E o Parlamento discutiu muito bem esse assunto com representantes de ocupações. Ninguém quer uma ocupação num terreno porque acha bonito, não é, Maria Leila? É uma questão de necessidade, de necessidade de terra, de moradia, de necessidade por questão socioeconômica. Portanto, é uma situação que deixa muita gente numa incerteza muito grande o fato de que, além do despejo zero, proibir o despejo da pandemia, vai acabar agora nesse mês de junho. E aí, como fica a situação dessas pessoas que estão em áreas regulares, o crescimento desordenado foi a reboque, veio a cavalo, e é preciso dar uma situação, um encaminhamento para isso. E aí a gente fica na expectativa de que haja, de fato, alguma política habitacional aqui no Estado, coisa que até agora não vive. A lei do despejo zero, como eu falei, ela foi prorrogada, no final do ano ela era para ter terminado, acabado, deixado de estar em vigor, aí ela foi prorrogada exatamente por causa da pandemia em Covid-19. E depois houve, então, essa prorrogação que acaba esse mês. Algo precisa ser feito, mas a coisa é bem maior do que a prorrogação ou não da vigência de uma lei, né, Fabrício? É como diz o Rodrigo, é a falta de uma política, é a falta de planejamento urbano. E aí nós estamos, inclusive, na Semana do Meio Ambiente, é um momento muito propício para a gente discutir todas as questões que o Rodrigo também já levantou. essa falta de planejamento ou até mesmo essa necessidade social das pessoas ocuparem áreas que não são adequadas e a gente vê essas tragédias que muito nos entristecem acontecendo. É, justamente na Semana do Meio Ambiente, como você bem mencionou, 5 de junho, né, que é o dia do meio ambiente de todo o país. Maria Helena e a gente clama por uma... O Rodrigo Caduz falou é preciso planejamento, é preciso ordenamento para que, de fato, essas ocupações não se transformem em invasões. As consequências são muitas, a gente sabe. Não precisa ir muito longe, Maria Helena. Você foi nossa companheira até pouco tempo na Rádio Jovem Pan News, porém, subi e descia o maciço do Morro da Cruz praticamente toda semana. E o que a gente se depara no maciço do Morro da Cruz hoje é uma situação depurável, né? No entorno da Serrinha, parte da Trindade, Alto do Caeira, você vem pelo Morro da Penitenciária, Morro Douraço, você vê cada dia que passa, cada semana, cada mês, um novo barraco, uma nova casinha, quer dizer, tudo isso é consequência, tudo isso é reflexo da falta da chamada regulamentação fundiária na Câmara de Vereadores em Florianópolis, da qual já fiz parte daquela casa, inclusive como parlamentar entre 2019 e 2020, Maria Helena. Muito se discutiu o REURB, né? O projeto do REURB para que, de fato, essas pessoas possam ser contempladas com a moradia digna, com a moradia devidamente cadastrada no poder público, seja prefeito, nesse caso prefeitura, a gente fala aqui de Estado, quer dizer, são mais de 200 mil famílias hoje desamparadas de Santa Catarina por conta da falta de uma moradia. Então, eu penso que essa audiência pública com plenário lotado significa, simboliza realmente que o assunto merece, ele deve ser tratado realmente com muita atenção, com muito cuidado e não só o diálogo, porque só o diálogo também não vai adiantar muita coisa. Tudo parte de um bom diálogo. Agora, as ações são extremamente necessárias para que Santa Catarina possa avançar nessa condição de moradia, de habitação, como a gente falou no bloco anterior, inclusive, das áreas essenciais que devem ser contempladas e a habitação não pode ser esquecida. Como bem mencionou o Rodrigo, a Coab, que era a companhia de habitação de Santa Catarina, foi extinta na reforma administrativa. Hoje nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SDS, que fica, inclusive, no bairro estreito em Florianópolis, a sua unidade. A gente espera que o governo catarinense, que por meio da SDS, com apoio dos parlamentares, realmente esse assunto possa avançar de modo a atendimento. As pessoas, muitas delas migrantes ou mesmo imigrantes, pessoas que vêm de outros países, viverem em Santa Catarina, tentarem uma vida melhor em nosso estado e, para isso, claro, precisamos de condições dignas para todos, coisa que a gente espera há bastante tempo. Fabrício, você falou do Reurbe, o Fabrício falou do Reurbe, deixa eu só aproveitar já esse gancho e fazer um comercial. A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está com inscrições abertas até para um curso que começa exatamente para dar todas as informações aos catarinenses, das técnicas, das práticas relacionadas ao Reurbe. Muito importante, o pessoal entra no site lá da Escola do Legislativo, tem outros parceiros, mas não veio o caso, entra no site ali da Alesc, faz a inscrição pela Escola do Legislativo, porque vale a pena, porque o que acontece com o Reurbe? A reurbanização fundiária demanda de ações de diversas especialidades, vamos dizer assim, geógrafos, topógrafos e muitos municípios catarinenses não têm todas essas equipes de profissionais, engenheiros, enfim, para fazer na prática o Reurbe acontecer, que é fundamental. Então, acabam tendo que demandar despesas, muitas vezes difícil para os municípios, principalmente os de pequeno porte, porque não tem como fazer essas contratações. Então, é muito importante toda essa prática, tudo que a legislação realmente contempla para a execução do Reurbe. Muito importante o que você falou, Fabrício, do Reurbe, e eu aproveito para dar essa dica. Agora, Rodrigo, o próprio Estado lançou, lançou esse ano, se eu não estou enganado, mas foi esse ano sim, o SC Moradia, mas está longe de contemplar as necessidades e também joga para os municípios algumas demandas, como doações do terreno, a própria organização da execução da obra dessas habitações, enfim, está longe de a gente chegar onde pretende ou onde necessita. É um bom começo, é um bom começo, é um começo que permite deslumbrar uma melhora no cenário atual do déficit habitacional, do crescimento desordenado, da ocupação de áreas de preservação, de áreas ambientais, a pressão que isso causa no meio ambiente, é um bom começo a ser moradia. Mas só para ter uma ideia, você deu um planejamento urbano, Mariana, em Florianópolis até hoje não se aprovou no fundo de diretora da cidade, até hoje não se aprovou, foi judicializado para ficar apenas aqui na capital do estado, foi judicializado, foi parado na justiça, o Ministério Público interveio e exigiu um regramento de audiências públicas, agora que a coisa está se desenrolando para voltar-se a discutir para um diretor, para um diretor que é nada mais do que um instrumento que diz para onde a cidade quer crescer. E aí a gente vai, acaba falando em regularização fundiária, o Fabrício tocou no assunto, importante, muito importante a regularização fundiária, ela só não pode ser um salvo conduto para a ocupação de áreas que não podem ser ocupadas. Isso não, isso aí eu sou contra, eu acho que ela tem que ser um reordenamento de algumas regiões, mas não apenas, mas não um salvo conduto para se ocupar tudo que é lugar que está ocupado na cidade e deixar como está. Eu acho que tem que dar certo de um critério um pouco maior. E aí por isso que a política habitacional é tão importante, porque ela evitaria que esse tipo de situação acontecesse, que eu precisasse fazer uma regularização fundiária que poderia legalizar o que está irregular. Isso é um problema dependendo da região. Um problema e uma preocupação, cada chuva intensa, a gente tem visto isso aí no Brasil inteiro, aqui na região da Grande Florianópolis também há áreas que preocupam bastante a defesa civil do Estado, exatamente porque estão ocupadas irregularmente, então tem tudo isso a ser visto. Agora, com relação ao que nós estamos falando exatamente, que foi a audiência pública para tratar dessas pessoas que estão dependendo de uma prorrogação do despejo zero, tem medo, aliás, que o despejo aconteça caso a lei não seja prorrogada, o próprio proponente da audiência pública, o parlamentar Fabiano, disse que na região da Grande Florianópolis, para se ter uma ideia, existe também um número bastante preocupante de pessoas nessa situação. Então, é algo que realmente atinge várias regiões do Estado de Santa Catarina, também essa lei pelo despejo zero. Nenhuma região está livre dessas situações, não, e de famílias que estão dependendo dessa prorrogação. Foram feitos vários encaminhamentos nessa audiência pública, eu até convido a todos que estão nos assistindo agora no Edição Extra, ali em todos os veículos, todas as mídias da Assembleia Legislativa, tem informações a respeito disso, alguns encaminhamentos foram feitos, e a gente só tem que dar os parabéns ao parlamento que está de olho nessas questões e tentando ajudar segmentos como esse, no caso dessas pessoas que estão enfrentando essa necessidade, não, Rodrigo? Verdade, o que você falou na Grande Paranópolis, são 11 ocupações organizadas com mais de 2 mil pessoas só na região metropolitana da capital do Estado, capital e região metropolitana. É muito preocupante, é muito preocupante porque são áreas que acabam se tornando mais degradadas, áreas que são, muitas vezes, de preservação permanente, e é preciso um norte para essa questão. É preciso que o governo do Estado faça a parte dele, que o governo federal faça a parte dele, que os governos municipais façam a parte deles, porque habitação é tudo, senão você vai acabar ocupando uma área que não pode ser ocupada e fica sujeito a um deslizamento de terra, a uma inundação, a uma série de outras situações. A consequência da falta de uma política habitacional nós temos visto frequentemente em Santa Catarina e em outros estados do país. Esse planejamento urbano, a gente volta a comentar, né, Fabrício, ele é fundamental. São os caos que a gente vê no trânsito, na aglomeração excessiva, é tanta coisa que acaba acontecendo, propensão a enchentes, os próprios gastos públicos acabam sendo maiores em razão disso, quer dizer, tudo aquilo que você planeja, você ganha, ou deixa de gastar para atender, muitas vezes, essas necessidades das pessoas mais emergenciais. É verdade, Marilene, inclusive o reúbe, ele também abrange a questão de oficialização de ruas, a gente falou aqui, eu falei a pouco da falta de vontade, falta de vontade política e quando o poder público tem uma vontade de executar uma obra numa determinada rua, num determinado logradouro, às vezes esbarra também na questão burocrática, porque, na questão de insegurança jurídica, eu diria, porque muitas vezes a prefeitura, as prefeituras em Santa Catarina querem pavimentar determinada rua, não conseguem, justamente porque a rua não é oficializada no cadastro da prefeitura, e aí se o prefeito, a Secretaria de Obras de determinado município resolver fazer aquela obra, nessa maneira, quer dizer, corre o risco ainda de responder uma espécie de ação junto ao Ministério Público estadual, então é muito complicado, o reúbe precisa avançar, precisa ser discutido amplamente nas prefeituras, o governo catarinense precisa dar uma atenção, sim, para esse tipo de situação, também por conta da infraestrutura em vários logradores de Santa Catarina, nos municípios catarinenses, e ainda abranger essa questão de habitação que a gente tanto fala, tanto comenta, e a gente não precisa nem muito longe, a gente olha aqui para Florianópolis, o norte da ilha de Santa Catarina, hoje nós temos pouco mais de meio milhão de pessoas na capital, se a gente for somar ingleses de Rio Vermelho, por exemplo, são duas comunidades populosas da capital, da nossa cidade, portanto, são cerca de 150 mil pessoas, quer dizer, é um número realmente muito grande, e se ainda tentarmos aprofundar quantas pessoas estão nessa situação, são muitas, eu não tenho aqui em dados, mas a gente imagina que realmente pelo crescimento populacional nesses dois bairros do norte da ilha, a gente já pode observar que tem muita residência em local impróprio, em área inadequada, aquelas chamadas invasões, área de preservação permanente, é um outro problema também, enfim, então realmente esse assunto precisa ser amplamente discutido, se a gente atravessar a ponte e ir lá para Palhoça, a gente pega ali Frei Damião, comunidade do Brejaru, que tem crescido ano após ano e o crescimento, infelizmente, ele tem sido desproporcional, tem sido desordenado, e como bem disse o Rodrigo, a exemplo do que ele disse, eu também sou contra, a ocupação é uma coisa, a invasão é outra, e o que tem ocorrido muitas vezes por conta da falta de política pública são as invasões que causam graves consequências também na vida de todos nós. É isso que você fala, Fabrício, acontece principalmente ao redor ou nas maiores cidades disso de todo o país e Santa Catarina não foge à regra, é a busca de mais espaço, é a busca de emprego, é a busca de renda, acaba levando pessoas do interior do Estado para essas maiores cidades e tudo isso acaba acontecendo. Agora algo tem que ser feito para realmente dar essa oportunidade, não é isso, Rodrigo? Verdade, você falou um ponto extremamente importante, Mariana, fixar o homem do campo, no campo, o homem, a mulher, a família do campo no campo, também não deixa de ser uma política habitacional, afinal de contas, a situação complicada no campo faz muitas vezes a família vir para a cidade, vir para as áreas urbanas e aí não tem a condição de uma moradia digna e acaba em grossão das fileiras das ocultações e acaba indo para áreas de risco. Então também a política habitacional se faz com fixação do homem no campo, com investimentos no meio rural, com a infraestrutura no meio rural, as oportunidades do meio rural para que as pessoas produzam lá e de preferência não inchem as áreas urbanas, as áreas urbanas, melhor dizendo, o que pressiona ainda mais a demanda por habitação nos grandes centros urbanos. E dentro dessa estrutura, educação, sem dúvida alguma. Tendo educação nessas regiões, muitas vezes as famílias não precisam ir para grandes centros em busca de oportunidades para os seus filhos e eles sim acabam recebendo toda a informação importante para aperfeiçoar até mesmo o trabalho desenvolvido pelos pais junto ao campo. Fundamental essa tua questão, Rodrigo. Eu só quero registrar que além, é claro, do deputado Fabiano Daluz, PT, que propôs esta audiência pública, também participaram deste evento que debateu esta questão da lei do despejo zero, a deputada que está licenciada, Luciane Carminati, também do PT, e o deputado Adriano Pereira, também do PT. Muito obrigada neste bloco, vamos agora ao último bloco, depois do intervalo. Vamos falar ICMS, medidas provisórias que debateram este assunto, aliás, um assunto que vem a tempo sendo discutido no parlamento. E voltamos com o terceiro e último bloco do Edição Extra, que hoje recebe o Fabrício Correia e o Rodrigo Cardoso, colegas da mídia catarinense, para a gente discutir os temas em discussão no parlamento. E vira e mexe, o parlamento está aí tratando de ICMS, questões ainda pendentes em relação a alguns segmentos e outras já avançaram. Vamos ver aqui, por maioria de votos, a Comissão de Finanças e Tributação já apresentou um parecer favorável a uma medida provisória do governo do Estado que promove algumas alterações na legislação que trata da cobrança do ICMS. Segundo, a Secretaria de Estado da Fazenda é uma adaptação, na verdade, à legislação estadual algumas mudanças já previstas em lei complementar que regulamenta, vamos lá explicar para vocês, a cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte de imposto. Vamos resumir isso aí. Para alguns parlamentares que inclusive discutiram e votaram contra renúncia de receita ou privilégio a entidades, a empresas que não são do Estado, enfim, o que tem que estar de olho, né, Rodrigo? É no consumidor final, se está pagando mais, está pagando menos e se estamos garantindo a Santa Catarina o que é de direito. Eu entendi a lógica do governo do Estado com relação a essa medida provisória, a Mariana e a Fabrício, na medida que é preciso haver um equilíbrio entre a cobrança de impostos do empresário catarinense que produz e gera emprego em Santa Catarina e dos negócios que já acontecem em outros estados da federação, muitas vezes com tributação menor que os torna mais competitivos e até mais atraentes. empresário estava comprando fora o que ele poderia comprar aqui e manter o recurso aqui em Santa Catarina. Portanto, acho interessante sobre esse ponto de vista o argumento de justiça tributária. Acho importante o argumento da justiça tributária que é a síntese basicamente dessas medidas provisórias que estão sendo que foram votadas, que foram aprovadas pela Comissão de Finanças e que devem ir ao plenário da Casa. justiça tributária o empresário ele precisa o catarinense competir e impede igualdade com o empresário de fora do Estado que vende produtos para cada dentro. Então, há de se ter essa justiça tributária para que você tenha equilíbrio e não prejudique a competitividade do negócio catarinense. Inclusive, para a aprovação dessa matéria que seguiu o voto do relator que é o deputado Luiz Fernando Vampiro que é do IMDB e defendeu na verdade a adequação financeira e orçamentária desta proposta dentro do esquema de interesse público. Ele afirma o seguinte que a alteração nesta alíquota do ICMS nas operações interestaduais evitará uma perda de arrecadação pública estimada em cerca de 45 milhões ao mês ou seja 540 milhões ao ano se fizermos a conta. E então contribui exatamente para o que diz o Rodrigo esse equilíbrio orçamentário e financeiro do Estado para melhor administrar a administração fiscal. Então Fabrício só para a gente entender é o Estado protegendo o Estado pelo que eu entendo aqui. É a disparidade é muito grande entre mercadorias entre produtos aliás esse ano ano 2022 tem sido o ano atípico para o Parlamento catarinense Maria Helena porque muito se discutiu questões de alíquotas de ICMS agora recentemente em relação a bares e restaurantes similares o leite que voltou para a cesta básica o trigo enfim muitas foram as discussões vai para a comissão volta para a plenária aliás as decisões plenárias são sempre soberanas em todo e qualquer parlamento agora o Rodrigo mencionou bem questão de isonomia essa disparidade ela tem que deixar de existir a gente vai aqui estados vizinhos por exemplo Paraná Santa Catarina a gente observa que a alíquota no ICMS principalmente em combustíveis ela é muito alta a gente percebe também que para bares e restaurantes similares é outra disparidade grande quem mora em região de fronteira como no oeste de Santa Catarina por exemplo sai dali para atravessar uma rua ou alguns poucos quilômetros vai até a Argentina abastece e retorna quando isso é possível quer dizer a gente precisa realmente valorizar um pouco mais o nosso estado uma política interna que precisa ser amadurecida questão de ICMS de tributo realmente é algo é uma carga elevada tributária elevadíssima que precisa ser trabalhada precisa ser não só discutida mas de fato colocada em prática de uma maneira melhor para todos para o governo para o cidadão catarinense para o produtor enfim para todos que realmente participam dessa cadeia essa cadeia realmente muito ela precisa ser produtiva ao ponto de fazer com que como eu disse haja realmente uma isonomia porque a disparidade a gente observa que ainda é muito grande ano após ano o dinheiro a impressão que se tem que o nosso dinheiro tem cada vez valor menor o salário desse tamanhinho lembrou alguém quando diz o salário a inflação a carga tributária é tudo muito alta a gente realmente fica assim você vai hoje ao supermercado você vai com mil reais 500 reais você não compra nem metade do que você comprava até por tempo então realmente é uma inflação a inflação está aí sem dúvida alguma agora a gente fala ah o estado está arrecadando bem tem aí a questão do ICMS combustíveis enfim podia reduzir mas a gente sabe que não é bem assim quando se trata da questão de abrir mão de receita existe todo um trâmite as coisas não são bem assim então vamos sair do âmbito da comissão de finanças e interpretação vamos já para o plenário como diz o Fabrício plenário soberano que é aprovado ali acontece nessa semana nós tivemos a conversão em lei de três medidas provisórias foram aprovadas inclusive na tarde da última terça-feira três medidas provisórias elas promovem alterações na legislação que trata da cobrança de ICMS para regulamentar a cobrança desse tributo nas operações interestaduais conforme eu estava falando alguns deputados também como eu já disse acham que não foi não foi uma boa proposta entre eles os que votaram contra Bruno Souza do Novo e Gessé Lopes do PL e é claro que o líder do governo José Milton Schaefer do Progressista defendeu e disse que ao contrário não há perdas não também foi aprovada essa conversão em lei de outra MP que altera duas leis na verdade que tratam de retribuições financeiras por desempenho de atividades na área da saúde o parlamento discutiu isso muito inclusive ali no auge da pandemia por Covid-19 que desempenho de atividade é fundamental nessa área da saúde e a terceira só para a gente juntar tudo e conseguir conversar estabelece normas para o encerramento dos contratos de parceria entre associações de pais professores e APPs do estado e tem questão também de isenção a hospitais filantrópicos e municipais do pagamento de ICMS na conta de energia elétrica então a gente vai por áreas importantes como falávamos no primeiro bloco que é a área da saúde o apoio a hospitais filantrópicos a essas associações de pais e amigos dentro da educação especial o plenário está dentro do possível Rodrigo como eu falava mexer nessa questão tributária não é fácil mas dentro do possível fazendo essas alterações regulamentando na verdade essas leis são adequações importantes não é Mariana são situações que é preciso que sejam revistas toda a isenção fiscal ela ajuda no caso dos hospitais filantrópicos que já vem sofrendo muito por falta de recursos tiveram sim um tratamento um pouco mais diferenciado nos últimos anos porém ainda se encontra em uma situação bastante difícil porque não há um reajuste na tabela SUS enfim porque acabam fazendo atendimentos do SUS que não podem lucrar com isso não podem arrecadar com isso então fica uma situação bastante complicada mas isso fiscal vem sim em boa hora só para fazer mais um reforço nisso que você está comentando é a isenção no caso da tarifa de energia para hospitais filantrópicos e também municipais ou seja são hospitais que realmente sentiram muito em todo esse processo de atendimento à população ou seja muito bem-vinda também nos hospitais municipais que também é bem-vinda uma isenção fiscal para que as unidades se equiparem no fôlego administrativo financeiro para fazer frente a uma demanda que não para de aumentar na saúde a gente vê a situação dos planos de saúde cada vez mais caros enfim com relação a esses reajuntos de planos de saúde aumenta a pressão no sistema público de saúde as pessoas vão se direcionando mais para o sistema público de saúde o que aumenta a pressão e por consequência é preciso que haja uma contrapartida bem observadas então essas isenções para os hospitais filantrópicos e municipais e as declarações expressadoras que comentamos agora é a justiça fiscal tributária o empresário catarinense precisa pagar mesmo o tributo que paga para quem compra fora e isso é importante porque se não você tira a competitividade da indústria do negócio catarinense e se experimenta de geração de emprego e rendimento dos Estados então portanto bem vinda essa questão como também bem vinda essa situação envolvendo as associações de pais e amigos são importantes medidas de readequação tributária dentro do que é possível fazendo a legislação tributária ela é complexa eu até leio aqui as informações para a gente informar bem direitinho mas no resumo Rodrigo foi ótimo é bem isso que aconteceu avanços importantes em áreas importantes Fabrício verdade Marilena então quer dizer é preciso valorizar o nosso produto interno é preciso que o empresário que tem tantas dificuldades para empreender em nosso país em Santa Catarina não é diferente possa ter algumas questões digamos que de bom senso por parte do Poder Executivo e também o Legislativo por meio de seus deputados que possam dialogar que possam ampliar essas discussões para isso temos aí as comissões permanentes da casa as comissões de mérito que podem muitas vezes tomar frente em determinados assuntos eu penso que esse projeto na verdade essa iniciativa ela vem numa boa hora para que realmente a gente possa também de boa maneira os outros assuntos aqui discutidos nessa edição do edição extra que realmente possam não só ficar no debate na discussão mas que possam de fato avançar na prática é isso que a gente espera a questão da carga tributária é realmente algo muito elevado em Santa Catarina é assustador é preciso realmente uma equiparação para que de fato o Estado possa produzir mais possa produzir trabalho possa produzir emprego renda e de modo a atender boa parte se não todos mas boa parte do cidadão de Santa Catarina que há muitos anos espera por uma carga tributária mais justa isso é importante só para complementar Mariana isso é importante na medida que também mostra que o parlamento catarinense está antenado com as demandas da sociedade isso é importante fala-se muito daquela expressão até um tanto batida caixa de ressonância da sociedade catarinense mas é exatamente isso é importante que o parlamento esteja antenado às demandas da sociedade para poder discuti-las e atendê-las e mais que o parlamento estar antenado Rodrigo eu vou além o cidadão de Santa Catarina o contribuinte o eleitor já que estamos em ano de pleito ele acompanha as ações do parlamento nós temos aqui esse canal esse canal é um exemplo propriamente dito daquilo que é um acompanhamento hoje nós temos ferramentas redes sociais de cada parlamentar nós temos aqui os canais da Assembleia Legislativa do Governo do Estado o eleitor hoje em dia se a gente for olhar para uma década Rodrigo Maria Helena se a gente for olhar para uma década o eleitor era mais desleixado em relação a política em relação ao acompanhamento da promessa dos seus políticos dos seus representantes hoje não hoje a gente observa um avanço nessa questão o eleitor o cidadão está mais antenado nessas questões políticas é importante esse acompanhamento por meio de sessões plenárias de discussões por meio das comissões de mérito enfim o trabalho a execução por quê? porque em ano eleitoral é muito fácil para as ruas para as cidades para as esquinas para os semáforos pedir voto e encher o eleitor de promessa quer dizer depois do período de eleição temos quatro anos pela frente para poder fazer um acompanhamento das ações de cada parlamentar e de uma casa legislativa como um todo que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina que faz um trabalho digno e muito importante para toda a sociedade e aí entramos nós enquanto veículos de comunicação jornalistas profissionais da comunicação que junto com esses canais do parlamento temos também a obrigação de levar à sociedade a melhor informação a informação completa e verdadeira a gente tem essa missão muito importante a imprensa que apura que checa que vai atrás das informações que não publica notícias falsas as populares fake news é a fonte de informação confiável da sociedade por isso é tão importante o trabalho da imprensa e esse canal aqui o Edição Extra ele realmente é isso ele faz a ponte entre o que acontece no parlamento com o trabalho da imprensa e com a ponta a sociedade é um prazer enorme participar do programa mais uma vez e fico muito feliz de poder contribuir para que a transparência nas ações do legislativo seja cada vez maior e a sociedade é quem ganha com isso muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade Obrigada que eu sei que você por meio do Banho de Cidade está sempre ligado levando essas informações com qualidade obrigado parabéns pelo trabalho e Fabrício também toda manhã na Jovem Pan News obrigado por participar com a gente aqui Obrigado Maria Helena Jornal da Manhã sempre das 8 às 9 no 103,3 de segunda a sexta na Jovem Pan News Florianópolis que em setembro quando comemoraremos 100 anos do rádio no Brasil a Jovem Pan News vai chegar o seu primeiro ano de atividade em Florianópolis e região da capital então fico muito feliz honrado de poder também eventualmente participar com vocês da programação especial da Assembleia Legislativa hora extra aliás uma edição extra que vem em boa hora diga-se de passagem e nós tivemos eu quero aproveitar o ensejo aqui Maria Helena nós falamos de informação compromisso responsabilidade com o público de cumprimentar vocês em seus nomes estender os cumprimentos a todos os colegas repórteres repórteres cinematográficos produtores todos que fazem parte do bom jornalismo em Santa Catarina porque no último dia primeiro primeiro agora de junho foi o dia da imprensa damos cumprimentos meu abraço carinhoso a todos e dizer mais uma vez meu muito obrigado foi um prazer uma satisfação enorme poder aqui contribuir né dentro dos assuntos que são amplamente debatidos muito obrigado Maria Helena e em nome de toda em seu nome cumprimentos a toda a produção e do programa é com certeza a produção toda a direção de comunicação da LESC os próprios parlamentares por abrirem esse espaço para quererem saber levar à sociedade o que nós jornalistas e veículos pensamos a respeito do que é discutido exatamente do parlamento já que todo mundo fez o seu comercial vai lá no site Marilena Jorn até o próximo edição extra beijo para todo mundo Música 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 Música